Estamos aqui agora na próxima cidade de Mococa, Mococa interior de São Paulo, a vontade direcionada para as minas Uai, vamos ver o que é que diz daquela placa ali né, Mococa 3 km, Arceburgo 22, Cachupé 55, Norte, km 270, estamos aqui né, as rodovias do interior de São Paulo Próxima cidade de Mococa, mano, está dupla esse trecho aqui, bom demais, estamos nos direcionando aí, hoje dia 12 né, estou 6 de 21, umas 13 horas e 47 minutos, olha aqui saída para Mococa, 500 metros, quilombo 272, é isso aí, Mococa, aqui é a cidade de Mococa, interior de São Paulo, meu gente, nós seguimos aqui na rodovia, direcionado para a direita aqui e aqui fica Mococa, bacana, tinha passado por aqui, tinha passado por aqui